E aí jovens do sétimo ano, nós estamos aqui para uma videoaula. E a diferença entre poliédrio e não poliédrio, você tem que saber qual é os que são chamados poliédrios e quais são os que não são poliédrios. Então quem são os poliédrios? Os poliédrios são todas aquelas figuras que tem forma plana, ela não pode ter nada arredondado. Então toda figura que você vê, sempre plana, sem nenhuma forma, nenhuma parte dela arredondada, então você pode chamar ela de poliédrio. Já aquelas que tem ou apresentam alguma parte arredondada, elas são chamadas de não poliédrio. E aí você tem justamente esse conceito nessa forma espacial. Então todas as formas espaciais que tem apenas parte plana, são denominadas poliédrios. Já aquelas que apresentam pelo menos uma parte arredondada, elas são chamadas de não poliédrios. Então, continuando aí, você tem aí a relação entre o paralelepípedo e o cubo. Então, o paralelepípedo, ele apresenta algumas características, ou alguns elementos que fazem parte de um poliédrio. Então, esse primeiro cantinho aqui, o cantinho que aparece ali, ele é chamado de vértice. Cada ligação de um vértice a outro, cada linha que liga um vértice a outro, é chamado de aresta. E a parte plana, a parte plana, você tem justamente chamada de face. Então, esse paralelepípedo, ele vai apresentar sempre três dimensões, que é o comprimento, largura e altura. Então, você tem aí na parte primeira o comprimento, na lateral largura e para cima altura. O cubo, em relação ao paralelepípedo, a única diferença é que, no paralelepípedo, você tem dimensões, tanto o comprimento como largura e altura, podem ser diferentes. Já no cubo, não. O cubo, ele vai apresentar todas essas dimensões, comprimento, largura e altura, com a mesma medida. Então, é por isso que ele é chamado, ou tem esse nome de cubo. Então, quando você tem uma potência e eleva ela ao cubo, você está elevando esse indivíduo ao mesmo número três vezes. Então, por isso que ele é chamado cubo. Então, nós temos aí o cubo, que tem todas as dimensões iguais. O paralelepípedo, já as dimensões podem ser diferentes. Ok? Então, planificação de um cubo e a planificação de um paralelepípedo. Se você abrir uma caixa, na forma de um paralelepípedo, quando você abrir essa caixa, você tem justamente a planificação, quer dizer, a como ela foi organizada antes de ser encaixada. Então, a planificação de um paralelepípedo e a planificação de um cubo. Veja que no cubo, você vai ter justamente as três dimensões iguais. Igual, 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 igual. Já no paralelepípedo, tem dimensões diferentes. Mas tem um detalhe no paralelepípedo que é interessante. Essa dimensão e essa são iguais. Essa e essa são iguais. Essa e essa também são iguais. Então, no paralelepípedo, elas são iguais duas a duas. A cada duas faces, você pode pegar a de baixo e a de cima, elas vão ter as mesmas dimensões. Na lateral, mesma dimensão. Na frente e atrás, mesma dimensão. Então, o paralelepípedo é igual dois a dois. Já o cubo, não. O cubo, ele é todo igual. Todo planozinho, todo igual. Então, a caixa, quando desmontada, representa justamente essa planificação. E todas essas partes aí, elas são chamadas de faces. E tanto o paralelepípedo como o cubo tem seis faces. A gente vai ver isso aí com mais detalhes. Então, outra coisa que você também tem que aprender é a respeito dos prismas e das pirâmides. Qual a diferença entre um prisma e uma pirâmide? Ora, o prisma, ele tem sempre duas faces iguais. Duas das suas faces têm que ser iguais. A de baixo e a de cima. As outras faces são quadrangulares. Já a pirâmide, não. A pirâmide, ela não tem duas bases. Ela só tem uma base e um vértice em cima. Então, essa é a diferença entre um prisma e uma pirâmide. O prisma, ele tem, apresenta sempre duas bases. Já a pirâmide, só apresenta uma base e ela vai ter um vértice na parte de cima. Então, olha aí. Essas figuras que estão aí de vermelho, essas de vermelho, todas elas são prismas. Já as que estão de azul, você tem justamente as pirâmides. Pirâmide de base quadrada, pirâmide de base pentagonal e hexagonal. Então, aí nós temos um cubo, um paralelopípedo, um prisma de base hexagonal e um prisma de base triangular. Então, todos esses são prismas. Já aí, a pirâmide de base quadrada, a pirâmide de base hexagonal e a pirâmide de base pentagonal, todas elas, as três azuis, elas são pirâmides. Só uma base e em cima o vértice. Já nos prismas, a base de baixo é igual à base de cima. Então, duas bases. Base inferior, base superior. Iguais e as outras são quadrangulares. Ok? Então, vamos lá. Então, os poliédrios pintados de vermelho são os prismas, como eu já falei. E eles apresentam duas bases e as outras, todas elas são faces laterais. São chamadas de faces laterais. Já os poliédrios que eram pintados lá de azul são as pirâmides. Então, ele apresenta uma base e o restante todo é base, é face lateral. Ou face lateral. E aí você tem... É importante destacar que há poliédrios que não podem ser classificados nem em prisma e nem em pirâmide. Porque eles têm algumas características práticas. Então, veja que esses polígonos aqui, eles, apesar de não ter parte arredondada, mas eles têm figuras diferentes. Então, ele não tem uma base definida. Eu não posso dizer que a base daqui é a mesma base de lá. Então, ele não tem uma base. Então, eu não posso dizer que é um prisma. Então, eles não são chamados nem de prisma, nenhum dos três é chamado nem de prisma, nem de pirâmide. Ok?